Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós trouxemos o quê? Fundos imobiliários que ainda estão baratos. Por quê? Nós avisamos, o índice FIX em 2023 subiu, mas, para a nossa alegria aqui, pessoal, 2024 vai ter uma expectativa de maior subida do IFIX. Então, os investidores que estão na Bolsa estão estudando aí fundos imobiliários bons. Aliás, esse tipo de vídeo rende muito no nosso canal, porque o pessoal aqui já estuda, o pessoal é esperto, Renan. E todo mundo também quer uma oportunidade na Bolsa para poder investir, investir bem. Exatamente. E esse ano, qual é o ano? Ano da prosperidade. Da prosperidade. Isso aqui eu vou falar o ano inteiro aqui. Então, escreve aqui embaixo, viu, criatura? Prosperidade. Quem escrever, nós vamos selecionar três pessoas para ganhar uma viagem direta com o salário do Renan para a Maldita. O quê? Escreve aqui embaixo prosperidade, viu, criatura? E já dá o quê, Renanzinho? Se inscreve. Por favor, se inscreve com o sininho. Comenta sempre alguma coisinha para ajudá-lo. O vídeo vai subir para mais pessoas. Ajuda a nós. Ajuda a nós. Essa é a mensagem. A meta é um milhão até o final do ano. Já dá o like e nós vamos atingir essa meta. Já dá o like. Vamos lá, pessoal. Mas, não é porque o fundo imobiliário ainda está barato que você vai sair comprando. Não é recomendação de compra e tem outra, pessoal. Às vezes, você não gosta do fundo. Foi avaliar o fundo no RI, relação com os investidores, que você tem que fazer isso. E é super simples. É só pôr no Google o nome do fundo. Não faz sentido para você. Então, vamos lá para o primeiro fundo nosso aqui, que é o Galg11. Tá legal? O Galg11, que é um fundo aí que está no setor logístico. Quem faz a gestão é a Guardian. Vamos dar uma olhada em alguns dados importantes. Menino, quem é alto, coloca para mim na tela, Renanzinho, aí. O que a gente vê? Olha lá, cotação R$9,07 na data de hoje. Dividendia de entregue aí. Entregou uma parte do lucro de 10,95% ao ano. Então, PVP em 0,91, está abaixo de 1, a gente fala que está barato, está com desconto. Tem uma liquidez diária acima de 1 milhão, boa, 3,10 milhões. E variou para cima nos últimos 12 meses, 12,53%. Então, veja, PVP abaixo de 1, barato, mas subindo nos últimos 12 meses. A gente vê aqui informações sobre o valor patrimonial. Hoje, a cota está R$9,07. Mas quanto deveria valer? R$9,95, por isso está descontado. A gente vê aqui, número de cotas, R$57,49 milhões, é bastante cota. E o valor do patrimônio, R$571,71 milhões. Descendo um pouquinho, turma, a gente vai ver algumas informações. Está no investidor 10 EV aqui com calma. Olha lá, a gente vê aqui, é um fundo do tipo tijolo, está certo? Ele é um fundo híbrido, está no segmento híbrido. Tem aqui um último rendimento de 0,08 e a gente vê a taxa de administração de 0,95% ao ano. Descendo, importante aqui, olha lá a distribuição do quê? Dos dividendos. Então, veja, no mês aí, 0,93%. Três meses, 2,78%. O yield em seis meses, 4,63%. E o yield em 12 meses, como a gente falou, 10,95%. Agora, os dividendos, a gente vê que são recorrentes. Ele deu uma caída aqui em 2022. Mas, se a gente for ver, tem dividendos ali recorrentes, tá? Turma Barra Azul aqui, a gente vê. E embaixo, a gente vê o pagamento dos dividendos, está vendo? A gente vê aqui, todos os meses, olha lá, pagou no 8 de janeiro de 2024, 7 de dezembro de 2023. Veja que é mês a mês os fundos imobiliários pagam aluguéis isentos de IR. E, verificando, o que eu quero saber? Multimóvel? Tem bons imóveis? A gente sempre fala isso aqui. Dois no Rio Grande do Sul. São Paulo tem um, Pernambuco tem um, Bahia tem um. A gente vê aqui, olha, BRF Salvador. A gente vê BRF Pernambuco. É líquido de São José dos Campos. Também tem Canoas, tá legal? Então, a gente tem que saber, olha lá. 40% Souza Cruz. 35% BR Salvador. 22% BRF Pernambuco. Volta pra cá. Vamos ver a exposição desse fundo, tá legal? 40% Souza Cruz. 35% BRF Salvador. 22% BRF Pernambuco. 0,2% em Liquid SJC, que é Santa Catarina. E 0,1% em Rio Grande do Sul, tá gente? Então, a BRF representa 57% do fundo aí, da receita do fundo, tá legal? Você vai avaliar. Na minha opinião, os inquilinos são mesmo. Mas são bons inquilinos, na minha visão. Então, é um fundo que muita gente tem e pergunta. E é um fundo que tá barato. A gente trouxe aqui os analistas falando desse fundo. Agora, vamos para o próximo fundo. Que é um fundo muito comentado também, que é o JSRE11. É um fundo híbrido e é um fundo também que a gestão é do Banco Safra. Que é um banco... Renan, quando eu falar Safra... Já mete a mala. Mete a mala. Já tem assim, ó. Todo Safra. Já tem nisso aí. Eu tô pensando, sério, a gente abriu uma conta no Safra? Não, não tem a 5 reais. Só pra falar que é do Safra. Já mete a mala com um canal de 1 milhão daqui a pouco. Agora vai com o Safra, vai meter a mala em dono. Nossa, aquele senhorzinho lá. Dono de Safra, meu. Aquela ali é grana. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Menino QI, põe aí pra gente o investidor 10. A gente vê a cotação, 75,85 reais. Pagou dividend yield de 7,82%. PVP tá em 0,69%. Tá com bom desconto, 30% de desconto. Liquidez diária acima de 1 milhão, 2,70 milhões. E tá subindo agora de novo, 27,48% nos últimos 12 meses. A gente vê o valor patrimonial por cota, tá aqui. 75,85 reais custa hoje. Olha lá o valor patrimonial, 109,59, bem descontado. A gente vê aqui o valor patrimonial, tem 2,28 bilhões de valor patrimonial. Descem um pouquinho. A gente vê aqui, segmento como eu falei, híbrido. Último rendimento pago, 0,46. E a gente vê aqui a taxa de administração, 1% ao ano. Tá legal? E a gente vê, não tem vacância, tá certo? E a distribuição nos últimos 12 meses, 0,61%. Yield no primeiro mês. Yield em 3 meses, 1,82%. Yield em 6 meses, 3,03%. E o 12 meses aqui, a gente vê na ponta, 7,32 meses. Essa tabela mostra pra gente o rendimento do fundo nos últimos 1, 3, 6 e 12 meses. Tá legal? Um maior. Yield sugere mais retorno. Tá legal, turma? Aqui a gente vê bem legal essa ferramenta. E os dividendos, essa barra azul, a gente vê aqui é recorrente, sim. Tem um aumento aqui de baixa, mas nos últimos 5 anos é recorrente. Tá legal? E a lista de imóveis. Veja lá, tem 6 ativos em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. A gente vê o Edifício Paulista, a gente vê a Torre Merbo, que é boa. Torre Boni também boa. Tower Bridge Corporate aqui em São Paulo. Tem o Praia de Botafogo no Rio de Janeiro. Então, a gente vê que tem bons inquilinos, volta pra mim. Esse fundo é um fundo muito comentado e muito particular. Tem gente que gosta do JSRE11 e tem gente que não quer ter na carteira. Eu quero saber a opinião de vocês. Tem JSRE na carteira ou não? Eu tenho, mas e vocês? Comenta aqui embaixo. Tenho, não tenho, mas fato é, tá barato. Isso aqui a gente traz pra vocês. E vamos ao nosso próximo fundo. Eu acho que é um fundo que tá quase ali. Ainda tá barato. É o Mall 11, pessoal. É um fundo do tipo tijolo, investe só em shoppings. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores aqui? Olha lá. Mall 11, gestão do Malls Brasil Plural. A cotação hoje R$118,95. Dívida em dia de entregue nos últimos 12 meses, 8,11%. Olha o PVP, 0,98, ainda com pouco desconto. Liquidez diária 1,91 milhões e a variação pra cima. 26,49, ainda barato, ainda. E variando positivamente pra cima. A gente vê aqui as informações sobre valor patrimonial. Olha lá, né? O valor da cota hoje R$118,95. E a gente vê o valor patrimonial por cota R$121,01. A gente vê aqui o valor patrimonial R$1,10 bilhão. Algumas informações, como eu falei, é um segmento ali, shopping, varejo. Tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano. Tem uma vacância de 6%, pra mim nada preocupante. O valor patrimonial R$1,10 bilhão e o último rendimento R$0,80. A gente vê aqui na próxima tela, olha lá, os dividendos. Obviamente a gente tem uma 2020 aqui, uma queda. São shoppings, né? Pessoal, sofreram com a pandemia. A economia, infelizmente, é um momento mais delicado. Mas já volta a pagar dividendo aí nos últimos 5 anos. Pra mim, é um bom dividendo. E aí a lista de imóveis. Nós vemos 3 shoppings em São Paulo, 3 no Rio, 1 em Pernambuco, 1 em Alagoas e 1 na Bahia. A gente vê aqui, ó. Shopping Taboão, aqui em São Paulo. Shopping Parque Sul, no Rio de Janeiro. A gente vê Maceió Shopping. A gente vê aqui Madureira Shopping, no Rio. Campinas Shopping. Então, tem bons ativos e é diversificado. Tá legal? Volta pra cá. Ainda barato, na nossa opinião aqui, na minha opinião. Esse fundo tende a ficar daqui a pouco no PVP1, né? É um fundo bom. Ainda são shoppings, ainda tem fundos que estão baratos. Poucos. Poucos de shopping, mas tem. O nosso próximo fundo é um fundo que eu tenho na carteira. É um fundo que muita gente gosta. É um fundo muito bom. Que é o VISC11. Turma, o VISC, ele é... A gestão é da 20, que é muito boa. Tá legal? E tem bons ativos. Vamos falar um pouquinho dos indicadores, dos dados importantes desse fundo agora. Põe na tela, meu menino, que é alto. Olha lá. A gente vê VISC11. A cotação R$121,72. A gente vê o dividend yield entregue, 8,72%. A gente vê o PVP ainda descontado em 0,91, quase 10% de desconto. Liquidez diária excelente do fundo. R$6,90 milhões. E variando pra cima também. Tá barato, mas tá variando pra cima. Nos últimos 12 meses, 25,24%. A gente vê aqui o valor patrimonial por cota, 133,71%, sendo que o valor da cota hoje está em 121,72%. Ou seja, tem um desconto, o valor patrimonial, R$2,84 bilhões. E a gente vê algumas informações. Olha lá. Fundo do tipo tijolo, do segmento varejo, a vacância é pra mim aceitável, 6,70%. Taxa de administração, 1,85% ao ano. E pagou o último rendimento de 1. Tá legal? Distribuição nos últimos 12 meses, a gente vê aqui 0,82%, em 1 mês, 3 meses, 2,46%. Em 6 meses, 3,98% e nos últimos 12 meses, 8,72%. Vamos dar uma olhada em dividendos, é como eu falei ali, né? Em 2020 cai pra baixo, não tem jeito, os shoppings sofrem. Em 2021, a gente sabe que a economia veio voltando devagar, mas já volta a pagar normalmente ali os dividendos. Tá legal, turma? Descendo, quero saber os imóveis. Olha como tá colorido, olha como é diversificado e olha ali nas capitais. 4 no Rio, 4 em São Paulo, Ceará tem 3, Paraná tem 2, Santa Catarina 2. Aí a gente vê Distrito Federal, Rondônia, Mato Grosso, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Bahia e Minas, um ativo. Ou seja, todas as capitais ali recheando o Brasil. E a gente vê aqui, olha lá, alguns shoppings, Shopping Guatemi, bandeira fortíssima no Ceará. A gente vê aqui Minas Shopping, Minas Gerais. A gente vê aqui Shopping Granja Viana em São Paulo, Shopping Cristal no Paraná. A gente vê que tem bons shoppings e bons ativos. Volta pra cá. Vamos ao nosso próximo fundo que é o HGBS11, também é um fundo do tipo tijolo, também focado em shopping. A gente vê aqui, Red Brasil Shopping faz a gestão. Tá aí no investidor 10, a cotação hoje R$ 228,00. Entregou o dividend yield aí nos últimos 12 meses, 8,82%. PVP ainda com desconto, 0,98. Tem uma excelente liquidez diária, R$ 6,09 milhões. E variou pra cima, 35,04%. A gente vê as informações sobre o valor patrimonial, tá aí. A cota hoje R$ 228,00 e o valor patrimonial por cota R$ 231,00. Descendo um pouquinho, a gente vê justamente o que eu falei, a vacância em 7, pra mim nada preocupante. Taxa de administração 0,60% ao ano. Último rendimento 2, rendimento positivo. E o valor patrimonial 2,95 bilhões. Dividendo, entrega, recorrente, só teve aquele problema como os outros shoppings, não tem como. Pandemia e também um pouco ali ainda em recuperação da economia. Mas agora já vem pagando lá e até subiu, inclusive a gente vê aqui na ponta, já subindo o pagamento de dividendos. E aí vamos dar uma olhada aqui na lista de imóveis. Tem 13 ativos em São Paulo. Um no Rio, um no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um em Mato Grosso tem um. A gente vê ali Shopping Jardim Sul, Baneira Forte, Floripa Shopping, Shopping Parque Dom Pedro. A gente vê aqui Grande Plaza Shopping. E a gente vê ali também Moca Plaza Shopping. Tem diversos ativos, Shopping West Plaza. Tem muita gente que conhece Shopping West Plaza, eu morava lá perto. Certo, meus amores? Então, hoje a gente trouxe fundos imobiliários ainda baratos. Será que faz sentido ter na carteira? Será que você tem? Comenta aqui embaixo comigo, você tem algum desses ativos? Então você vai comentar, criatura linda. Prosperidade, você já faz dois comentários. Prosperidade e se você tem algum desses fundos que a gente trouxe aqui pra vocês. Tá certo? Antes de sair do vídeo, eu sempre trago um presente. Por quê? Porque eu sou chato, eu vou lá e encher o saco das empresas. Então eu trouxe pra você, meu amor, uma planilha que ela é gratuita. Gratuita na faixa pra você fazer o cálculo da sua liberdade financeira, da sua independência financeira. O que que é isso? Carol, quanto eu preciso parar de gastar, economizar pra hoje, eu investir tanto por mês pra daqui 10 anos eu ter 10 mil no bolso? Minha aposentadoria. Quanto eu preciso economizar hoje pra ter 20 mil, 5 mil de aposentadoria daqui quantos anos? Você vai fazer esse cálculo certinho, planilha simples, fácil e graça. Por hoje é só. Um beijo de luz, meu amor. Fiquem com Deus, eu sempre falo, hein? Vou ao Brasil, quem investe, o futuro agradece.